Pesados amigos e irmãos, aqui da sala capitular de nosso mosteiro, hoje um comentário sobre o capítulo da regra de nosso pai São Bento. Essa sala é chamada sala capitular, porque nela todos os dias são lidos, então, os capítulos da regra de São Bento. Caput, no latim, capítulo, aquilo que começa, então, o início de cada trecho da regra. Essa regra lida três vezes por ano nos mosteiros. A cada quatro meses, ela é reiniciada em nossas comunidades. O capítulo de hoje, capítulo 37, dos velhos e crianças, diz, ainda que a própria natureza humana seja levada à misericórdia para com essas idades, velhos e crianças, no entanto, que a autoridade da regra olhe também para eles. Considere-se sempre a fraqueza que lhes é própria e não se mantenha para com eles o rigor da regra. No que diz respeito aos alimentos, haja, sim, em relação a eles, uma pia consideração e tenham consideradas as horas regulares. Pois, então, no tempo de São Bento, até era possível a recepção dos adolescentes, as crianças. Hoje, a própria legislação da igreja pede, então, que a entrada no mosteiro, no viciado, seja a partir de 17, 18 anos, para que a pessoa tenha uma certa maturidade. Então, os mosteiros também sempre foram locais, sem dúvida, de acolhimento, de purificação. Quantos que, na Idade Média, pecadores públicos, entravam, então, na vida do mosteiro, por quê? Sabiam que, através da vida do mosteiro, tinha até os seus pecados perdoados, já que é uma vida de renúncia, de oração. Assim, é a alternância da oração e trabalho. Oração e também o serviço, o momento também do encontro com Deus, na recriação, os serviços comunitários, o silêncio, tudo o que nos ajuda. Algumas pessoas têm pedido que, enquanto possível, possa comentar alguma coisa sobre o capítulo da regra diária. Aqui fala de velhos e crianças. Os idosos, no tempo de São Bento e Oxalá, que também hoje sejam sempre vistos como sinal da maturidade, da experiência. Nós temos idosos em nosso mosteiro, inclusive, agora, dia 20, nosso querido padre Agostinho, que foi o nosso primeiro parco italiano, de Milão, fará 82 anos. Está muito bem reencontrado aqui em nosso mosteiro, depois de um bom tempo, exercendo seu ministério paluquial em São Paulo. Pois então, sejam também os adolescentes, São Bento pede que todos possam ser acolhidos na comunidade. O mais importante do que a idade, do que o grau de instrução, do que a aparência física, é ver se busca a Deus, se se deixa encontrar com Deus. No capítulo 58, fala-se, revela de um querido, ver se busca verdadeiramente a Deus, através da oração, o gostar então de rizar, e no mosteiro, são sete momentos de oração por dia, leituras, laudes, terça, sexta, noa, vésperas completas e a santa missa. Depois, vê se também obedece, porque obedecer significa entrar na vontade de Deus expressa através da vida de um superior, obedecer, muitas vezes significa morrer à própria vontade, que obedece e nunca erra. E aquele que preside o mosteiro é aquele que faz, às vezes, o Cristo na comunidade. E o terceiro ponto, depois da oração, da obediência, são os opróbrios. A palavra que nós usamos tanto em português, mas significa as humilhações, que por vezes teremos que passar do caráter, da saúde, da própria vida comunitária. Mas se Deus chama, Deus leva adiante esta obra começada. E assim, pedimos a Deus a graça da santidade. No capítulo de hoje, fala das crianças. Hoje não é mais possível, mas antigamente, no tempo de São Bento, nós vimos então esses adolescentes que eram confiados às famílias, porque junto dos mosteiros sempre tinham então as escolas, até o mosteiro chamado Escola do Serviço Divino, e os mosteiros Cistercienses, Escola da Caridade. Depois os idosos, como disse, fruto da experiência de Deus, da humildade, do trabalho, e que possam ser vistos como realmente homens experimentados. Então é saudável ver monges já idosos, mas que estão ali, conforme as suas possibilidades, participando da vida em comum, da oração e do trabalho. Então recomendamos-nos todos as orações, contem também com as nossas orações para o nosso mosteiro. Ah, e agora no dia 19, dia de São José, comemoraremos os 80 anos da chegada ao primeiro monge aqui em São José do Rio Parto. Trata-se do abade alemão, Dom Alfonso Reun, que naquela época da Segunda Guerra Mundial, na sua Alemanha, então ele acabou vindo a pedido das irmãs da então chamada Instituto de Beatismo à Virgem Maria, hoje Congregação de Jesus, para ser capelão dessas irmãs aqui em São José do Rio Parto. E também celebraremos os 50 anos da dedicação do altar da Igreja Matriz Santuária de São Roque, graças a esse aniversário dia 20, Dom Agostinho. Ele, então, que pediu a Dom Tomás, o bispo da época, que consagrasse este altar logo depois do Vaticano II. Então, faz 50 anos que este altar foi dedicado, foi consagrado. Então, rezaremos nessas várias intenções, também os 10 anos da benção abacial, também os 22 anos da benção abacial de Dom Edmilson, que é o atual bispo de Guarulhos. Contem com as nossas orações, rezem por nós, se quiser participar, a missa será nesta terça-feira, Solenidade de São José, às 7h15, vai ser na Matriz Santuária São Roque, ao lado do mosteiro, já que ali que está este altar, que fará 50 anos da sua dedicação. Contem com as nossas orações, rezem por nós e fiquem com Deus. São Bento, rogai por nós.